O amor comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu a água dos copos e das partinhas, comeu pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém sabia, estavam cheios de água, o amor voltou para comer os papéis, onde irrefletidamente eu tornara a escrever o meu nome, o amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo caindo, os olhos, as botinas nunca engraxadas, o amor roeu menino esquivo, sempre nos cantos e que riscava os frutos, mordi lápis que andava na rua, chutando pedras, roeu as conversas junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre a mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade, drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. curto, compartilhe esse vídeo.